O filho de Gal Costa saiu de casa e está processando a viúva da cantora. Está sabendo dessa notícia? Pois é, Gal Costa morreu em 9 de novembro de 2022. Dois meses depois, a empresária Vilma Petrilo solicitou a abertura de inventário e reconhecimento de união estável pós-morte, em janeiro de 2023. Em tese, as duas viveram um relacionamento discreto, como foram todos os outros vividos por Gal. Vilma vivia sempre ao lado da estrela da música, mas a empresária preferia se manter nos bastidores, longe dos flashes e holofotes. Em seus perfis nas redes sociais, ela não costumava postar registros do casal, mas muitas fotos da cantora. Mas a defensoria pública se manifestou contrária ao seu pedido. A empresária entrou com um novo pedido e, caso seja reconhecido, ela terá direito a metade do patrimônio da cantora, dividindo tudo com um único herdeiro direto, Gabriel Costa. Gabriel Costa Pena Burgos foi adotado por Gal Costa aos dois anos. Ele aponta que, desde a infância, não presenciou uma relação de casamento entre sua mãe e Vilma, embora não descarte a possibilidade de que ambas teriam se relacionado amorosamente antes de sua adoção. Porém, Vilma é sua madrinha e afirma que nutre por ela grande estima e consideração. Apesar de ter consciência da manipulação psicológica e da coação exercida durante os eventos ocorridos. Quando Gal Costa morreu, seu filho tinha apenas 17 anos, então ele não pôde interferir em algumas burocracias do velório da mãe. A decisão de enterrar Gal Costa em São Paulo, por exemplo, foi de Vilma. Mas agora, Gabriel já tem 18 anos. Em fevereiro, ele entrou na justiça para reivindicar os direitos sobre a herança deixada pela mãe. Ele pede que o corpo de Gal seja exumado e que seja feita uma necrópsia que defina a causa da morte da cantora. No processo, Gabriel também pede que os restos mortais da artista sejam transferidos de São Paulo para o Rio, para que Gal seja enterrada ao lado da mãe, no jazigo perpétuo comprado por ela no cemitério São João Batista, em Botafogo. Sua defesa contesta que Vilma Petrilo tenha sido par romântico da cantora por tantos anos, tendo atuado apenas como empresária da artista e madrinha do menino na maior parte do tempo. O argumento das advogadas é que o romance entre as duas ocorreu muitos anos atrás. Há algumas semanas, um áudio divulgado pelo portal InOff revelou um embate entre Vilma e Gabriel. Na gravação, a empresária tenta convencer o rapaz a assinar um documento de reconhecimento de uma dívida da família, junto à gravadora Biscoito Fino, que teria emprestado dinheiro para Gal. Como Gabriel recusou assinar a documentação, Vilma se mostrou irritada. Ela chega a falar também que teria dado 75% dos direitos autorais de Gal, enquanto Gabriel ficaria com 25% e que, por justiça, ela achou melhor dividir meio a meio. Bom, os embates de Vilma com pessoas próximas de Gal não é algo tão incomum. A discreta relação entre a empresária e a cantora ganhou os holofotes após a publicação de uma matéria na revista Piauí que detalha os diversos golpes que teriam sido aplicados por Vilma em contratantes de shows, amigos e na própria Gal. Um funcionário que trabalhava na casa da artista disse ter presenciado um momento de violência entre Gal e a empresária após uma discussão sobre dívidas. A médium Halu Gamache também presenciou momentos de tensão do casal. Segundo ela, Vilma Petrilo também fazia comentários preconceituosos sobre o peso de Gal. Até Ney Mato Grosso falou sobre a situação. A história é que os artistas se encontraram no aeroporto e Gal perguntou pra Ney Você não gosta mais de mim? O motivo da curiosidade era o fato de ela tê-lo convidado duas vezes para dirigir um show e ele sempre ter negado. Ney disse que é mentira. Ele recebeu apenas um convite, pediu o disco para entender o projeto, mas nunca o recebeu. O que veio foi apenas uma ligação de Vilma tempos depois, dizendo que não haveria tempo hábil para ele tocar o projeto. Gal e Vilma eram sócias na Baraca Produções Artísticas. Funcionários relatam diversos tipos de assédios realizados pela empresária. Ela chegava a trabalhar nua, da cintura para cima, nos dias de calor, quando havia outras pessoas na sala. Era comum também chamar funcionários de imbecil, burra e controlar o uso do banheiro. Por fim, as advogadas de Gabriel Costa defendem que, segundo o testamento deixado por Gal, todo o patrimônio deveria ser transferido para a Fundação Gal Costa. Vilma não estaria incluída entre os herdeiros e teria assinado o documento como testemunha. É, ainda não sabemos como vai terminar essa história, né? Mas, com certeza, ainda tem muita água pra rolar. Para acompanhar todos os detalhes do caso, fique atento às páginas do Globo.